Nós da FSA sabemos da importância da saúde mental durante a jornada acadêmica. Por isso oferecemos a você, aluno, suporte psicológico para que você consiga equilibrar os seus estudos com a sua saúde mental. No nosso campus existem dois locais especializados no atendimento psicológico e psicosócio-pedagógico. O NAPS e o COEP. O NAPS é o Núcleo de Apoio Psicosócio-Pedagógico. Ele está localizado no anexo 2 e seu objetivo é oferecer aos alunos um apoio psicosócio-pedagógico, visando melhorar suas condições de bem-estar e de acessibilidade ao ensino, aprendizagem e avaliação. O COEP é o Centro de Orientação Educacional, Profissional e Psicológico. Ele está localizado na Rua Vicente de Carvalho, na altura do número 142. Inaugurado em 2015, o seu objetivo é promover os atendimentos psicológicos dos estágios supervisionados dos alunos de psicologia, desenvolvendo as suas competências e habilidades para diagnóstico, avaliação, intervenção clínica e psicoterapêutica. Hoje, o COEP é voltado ao atendimento da comunidade externa e interna da Fundação Santo André. Ou seja, todos podem ser atendidos, desde cidadãos até funcionários e alunos do Centro Universitário. E você que é aluno, fique tranquilo, você consegue acessar o COEP de dentro do campus. Vem cá que eu vou te mostrar como fazer isso. Chegando nesse ponto aqui, não se confunda, você tem um caminho estreito que, seguindo até o final à esquerda, você terá acesso à Casa Amarela, onde fica a nossa reitoria. Para acessar o COEP, você vê essa Casa Branca aqui que mencionamos e siga até o final do corredor. Vem comigo! Aplausos